Oi, oi! Seja bem-vinda de volta aqui ao canal. Hoje eu tô com uma novidade pra vocês, que é um projeto que eu queria colocar aí pra jogo há muito, muito, muito tempo e só agora ele vai se tornar realidade, mas eu tô muito feliz com isso, que vocês já viram aí no título do vídeo, né? Mas é o meu clube do livro pro ano de 2022, que vai ter como tema a introdução à espiritualidade. A minha ideia é a seguinte, gente, é fazer um clube do livro, né? Na qual a gente vai ler um livro juntas todo mês, né? Então janeiro é um livro, fevereiro outro livro, enfim, vocês já conhecem aí a dinâmica de um clube de livro, né? Mas nesse caso a gente vai focar no autoconhecimento, então eu já li muitos livros sobre o assunto, talvez não diretamente sobre autoconhecimento, mas livros que trazem, né, uma busca pelo conhecimento de si mesmo e eu acho que esse primeiro ano vai ser mais interessante se eu começar com uma leitura mais introdutória, né? Sobre espiritualidade, autoconhecimento, então eu quis nomear, assim, com esse tema de introdução à espiritualidade. Então os livros vão ser, assim, mais fáceis de ler, menorezinhos, mais introdutórios, pelo menos os livros do início do ano, tá? Depois a gente vai começar a ler umas coisas mais profundas. E, bem, eu selecionei livros que são num preço bom, razoável, assim, 20, 25 reais, 30 no máximo e são livros que você encontra fácil, tanto na internet, pela Amazon, quanto nas livrarias. São livros que já são, assim, bestsellers, né, que já estão lá disponíveis pra quem quiser comprar, então não tem dificuldade mesmo de encontrar esses livros. E por que que eu escolhi fazer assim, nesse formato? Porque eu acho que facilita, facilita pra todo mundo, tanto pra mim, quanto pra vocês. Então a ideia é que a gente leia. Então não adianta eu colocar um livro que é super difícil de achar e daí, tipo, a pessoa vai ficar o mês inteiro procurando, esperando chegar o livro, aí vai perder a essência, né, do clube do livro. Então vamos seguir assim que eu acho que vai ser melhor. Espero que vocês estejam gostando aí dessa novidade. Eu vou contar mais um pouquinho aqui agora sobre os detalhes desse clube. E quero saber a opinião de vocês também. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa ideia, se vocês acham que vai ser super legal, vai bombar, ou se vocês acham que vai ser um fracasso e que eu vou desistir no meio do caminho. Mas espero que não, porque é realmente uma coisa que eu amo, eu amo ler e eu amo passar isso pra vocês também. E eu acho que muita gente vai ter, assim, muito a ganhar participando desse clube comigo. E uma coisa interessante que eu não posso deixar de mencionar é que além das leituras, a gente também vai ter algumas atividades práticas. Por quê? Nesses livros que eu escolhi, eles sempre têm uma parte que fala sobre algum exercício pra você fazer. Então eu vou trazer esses exercícios também pra vocês. Então a gente vai fazer juntas e tal. Então vai ser uma coisa mais dinâmica do que só sentar e ler, sabe? Então acho que vai ser super divertido. A gente vai trocar aí boas experiências. Eu vou fazer tanto aqui quanto no Instagram. Aqui eu vou gravar os vídeos um pouco mais longos, que eu vou resumir o livro, que eu vou contar um pouco mais sobre o livro, o autor. E lá no Instagram eu vou tentar fazer uma rotina, assim, diária de leitura com vocês. Tá? Então se você não me segue ainda no Instagram, segue agora. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, tá? E bom, eu vou contar um pouquinho agora pra vocês por que que eu tive essa ideia, né? Da onde surgiu essa vontade. Bem, eu sempre gostei de ler, né? Minha mãe sempre me incentivou e tal. E o meu avô tinha muitos, muitos livros, né? Ainda estão presentes esses livros. Ele já foi embora, mas ele deixou esse legado aí, esse conhecimento todo nas minhas mãos. Então lá na casa da minha avó tem uma biblioteca com vários livros. Inclusive, a maioria deles já tá aqui, que eu já trouxe pra minha casa. Mas, enfim, são livros muito interessantes sobre diversos assuntos relacionados aí a esse universo oriental de medicina holística, taoísmo, astrologia. Enfim, são vários livros diferentes, mas, assim, bem nessa pegada espiritual, sabe? Então, quis trazer esse amor e essa paixão que ele tinha por livros, que eu tenho também por livros desse estilo. Inclusive, o primeiro livro do clube que eu escolhi é um livro que ele tinha na biblioteca dele, que é um livro de 1994, mas até hoje é um livro que tá super em alta. No próximo vídeo eu apresento o livro do mês de janeiro, pra gente começar as leituras já com tudo em dia. Eu escolhi um livro bem curtinho pro mês de janeiro, porque a gente já vai começar aí na metade do mês, na segunda quinzena. Então, era ideal mesmo que fosse um livro mais curto pra gente conseguir ler um pouco mais rápido. Tá? Então não se preocupem com isso. O que mais que eu posso dizer pra vocês? Eu acho que vai ser um grande aprendizado pra todo mundo, porque talvez você já tenha lido um, dois, três desses livros, mas com certeza vai ter algum que você ainda não leu e que você vai aprender alguma coisa. Ou se você já leu também, você pode reler, né? E ter uma outra visão, uma outra perspectiva. Isso é muito interessante também. Quando você lê em diferentes momentos da vida, aquele livro te toca de formas diferentes, né? Isso é muito interessante. E se você não quiser ler os livros, não tiver tempo pra ler, você ainda assim pode assistir as aulas, né? Os comentários que eu vou trazer aqui, pode fazer os exercícios. Só que não vai ser a mesma coisa, né? Porque você não vai ter a vivência completa, a experiência completa de ler e de entender a fundo e de participar mesmo imersivamente nesse clube. Tá? Então essas são as minhas considerações. Deixa eu ver o que mais eu posso falar pra vocês. Eu fiz um post no meu blog com toda essa explicação, contando um pouquinho mais, me aprofundando um pouco mais sobre o clube do livro. Então eu vou deixar o link aqui também pra quem quiser entrar nesse post do blog e ver todas as informações. Uma outra coisa importante pra gente comentar aqui. Esse clube não tem nada a ver com religião, tá, gente? Então assim, você pode ser católica, pode ser ateia, ateu, pode ser, sei lá, espírita, qualquer religião. Não são livros religiosos, eles são livros que trazem a pegada espiritual, mas não necessariamente focada em nenhuma religião. A gente vai passar por diversos aí gurus e monges e até mesmo doutores, né? Mas que nada tem a ver com religião. A gente vai falar, lógico, que a gente vai mencionar Buda, a gente vai mencionar Jesus Cristo, mas assim, não vamos ter uma perspectiva de religião, tá? A gente vai ter uma perspectiva só mesmo dos ensinamentos que eles deixaram pra gente, como evolução mesmo de ser humano, né? Enfim, ensinamentos que ficaram aí guardados pra gente levar pra sempre, por todas as gerações. Então assim, não se preocupem, não vamos ter nenhum cunho religioso no clube, tá bom? Deixa eu ver o que mais pode ser dúvidas de vocês. Ah, uma coisa super interessante também que eu quero deixar aqui pra vocês é que vocês tenham um caderno também separado pra esse clube, tá? Pode ser um caderninho pequeno, um caderno maior, você que vai decidir o que é melhor pra você. Mas eu acho que seria interessante que esse caderno fosse só voltado pra esse clube, porque ali você vai anotar os seus insights, você vai anotar também os exercícios, né, pra fazer, ou vai colocar suas observações, vai fazer um resumo do livro, vai dizer o que você achou mais interessante no livro. É importante a gente registrar de alguma forma os nossos pensamentos sobre cada livro, né, de cada mês. Então, por favor, quem quiser participar, tem um caderninho aí, uma canetinha em mãos pra gente fazer. Valeu a pena esse clube tirar o melhor proveito dele. Uma coisa que eu vou tentar fazer é sugerir uma divisão pra você fazer a leitura. Então, por exemplo, o primeiro livro é um livro super curtinho, mas ele tem 10 capítulos. Então, a minha sugestão é que você leia um capítulo por dia, são poucas páginas, então super dá pra fazer, sabe? Você acorda de manhã, já pega ele, lê, e aí já se livra disso. E é bom que ao longo do dia você vai refletindo sobre o que você leu na manhã. Então, eu acho que a melhor estratégia é realmente essa, é você ler de manhã, depois que você acorda, aí pode meditar, pode tomar seu café, e aí pega o livro e lê. Ou então, se você não tiver tempo de fazer isso de manhã, né, já acorda com uma vida muito corrida, você pode fazer isso à noite também, antes de dormir, enfim, pode fazer na hora do almoço, mas assim, eu vou sempre tentar trazer pra vocês o formato que eu acho mais propício, mas aí vocês veem como que isso se encaixa na rotina de vocês, tá? E além disso, eu quero indicar leituras e filmes, séries e documentários que sejam complementares, até vídeos também, sobre o tema central do livro. Talvez não seja exatamente sobre o tema, talvez seja sobre o autor, talvez seja, enfim, não sei ainda qual vai ser cada conteúdo complementar, mas eu vou avisando pra vocês no vídeo sobre cada livro, beleza? E mais uma coisa que é interessante citar é que assim, os ensinamentos orientais, que são o guia da maior parte dos livros que eu separei aqui pra vocês, eles são ensinamentos mais como um estilo de vida, uma filosofia de vida, do que com uma religião em si, sabe? Então, às vezes, até o mesmo budismo, muita gente chama de religião, mas tem gente que vai olhar pelo prisma da filosofia de vida, então assim, fiquem tranquilos que isso não vai impedir ninguém de participar do clube, tá? E pra quem é o clube, pra quem busca se conhecer, conhecer um pouco mais sobre o universo da espiritualidade, conhecer um pouco sobre a cultura oriental, sobre diferentes formas de enxergar, né? Enxergar de forma pacífica, com amor, com compreensão, acho que isso é muito importante, tá faltando muito nos dias de hoje, então esse é o meu maior objetivo, é fazer a gente enxergar as coisas de uma visão mais espiritual, olhando pra dentro e não só pra fora, então fazer uma análise também da nossa personalidade, e tentar se aprofundar mesmo no autoconhecimento. Outra coisa que é importante dizer aqui é que, assim, muita gente passa por processos de despertar, né? É uma coisa que, às vezes, é inevitável, você nem tá esperando passar por isso, mas você acaba passando, e é um processo um pouco doloroso, porque você entende que o mundo que a gente vive não é exatamente como você acreditou que era, a gente vive numa matrix, e não tem como negar isso, então se o seu despertar acontecer durante esse processo, eu vou estar aqui pra responder vocês, vocês podem contar com a minha ajuda pra isso também, tá? Porque eu já passei por isso, continuo passando, né? É uma coisa que a gente não acaba, assim, do nada, então só quero me deixar disponível também pra quem precisar desse apoio. O mundo é dual, né? A gente tem o bem, o mal, enfim, gente, não quero entrar nisso aqui agora, se depender de mim, a gente vai falar só sobre coisas boas, assuntos pacíficos e benéficos pra gente, mas pode ser que em algum momento você se depare com alguma coisa que você não concorde, ou que você ache ruim, mas isso é tranquilo, né? Porque eu acho que como somos seres humanos, temos pensamentos diferentes, e é lógico que isso pode acontecer em algum momento, já que a gente vai ler vários livros aí, pelo menos 12 livros nesse ano, né? Acho que 2022 seja um ano muito iluminado, de muita leitura, que a gente possa fazer muito bom o uso da nossa consciência, da nossa mente e do nosso espírito. E só pra fechar, eu quero lembrar vocês que não é porque esse é um clube de espiritualidade que a gente vai todo mundo ser vegano e viver zen e mudar pro meio do mato, não é isso. A ideia é você conseguir colocar em prática os ensinamentos do clube, né? Dos livros, no seu dia a dia, no seu cotidiano, nessa vida caótica que a gente vive. Enfim, eu acho que é muito mais assim da gente saber usar pro nosso bem o que a gente vai aprender, né? Mais do que, tipo, viver uma ilusão de achar que tem que viver de uma forma muito específica pra seguir os ensinamentos desses livros, tá? Então, vamos colocar cada coisa no seu lugar aí só pra não ficar mal entendido, né? E olha, eu não ia fazer isso não, mas eu vou dar um spoilerzinho pra vocês, tá? Ó, temos aqui alguns dos livros que eu pensei em usar. Eu não vou definir todos os livros agora de início, tá? Eu vou fazer mês a mês, vou escolhendo e vou comentando com vocês, até porque eu quero reler todos eles, então pode ser que tenha algum que eu fale hum, esse aqui não tá tão legal quanto eu imaginava, vamos trocar pra um outro? E, enfim, tá bom, gente? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da novidade, espero que vocês acompanhem aqui comigo, vou ficar super feliz de ver as respostas de vocês aqui nos comentários desse vídeo e aguardem o vídeo, então, com o livro do mês de janeiro, tá bom? Beijocas e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!